Não é nenhuma novidade dizer que as eleições municipais deste ano estão diferentes de anos anteriores. O novo normal tem causado uma série de mudanças em todos os ambientes. Na escola, no trabalho, no comércio, em todo lugar, né? Por isso, neste domingo, fique atento. Álcool em gel e máscara já fazem parte da nossa rotina. Na hora do voto também. Na sessão eleitoral, tudo foi pensado para proporcionar a maior segurança possível aos mesários, servidores e eleitores. Comer, por exemplo, não tem como. Beber, nem pensar. Eleitor só entra se for de máscara e precisa higienizar as mãos antes e depois de votar. O celular pode ir junto, mas não acompanha o eleitor na cabine de voto, que é para preservar o sigilo do voto. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. O celular pode ser levado ao colégio eleitoral. Inclusive, serve de identificação caso o eleitor tenha o aplicativo do e-título instalado no aparelho e realizado o cadastramento biométrico. É o Grupo RCN de Comunicação, na cobertura das eleições 2020.